Oi amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Quem não é inscrito no canal ainda, quem tá chegando aqui, quem é inscrito novo, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixa seu like e ativa o sininho também, gente, pra não perder nenhum vídeo novo. Toda vez que chegar um vídeo novo, vai chegar a notificação do seu telefone, aí você vai lá e assiste, tá bom? É, facilitar a vida aí, né? E deixa seu comentário também que eu respondo todos os comentários. O que que eu vou tá fazendo hoje? Hoje eu vou fazer um chup-chup de leite, nesse calorão agora, que tá fazendo 31 graus. Olha a vista aqui, gente, da minha janela, que vista linda, né? Mas eu vou tá fazendo um chup-chup, que ó, eu tenho aqui o leite, vou precisar do liquidificador, açúcar, que eu já peguei açúcar aqui, e suco do sabor, que se você preferir. Eu vou fazer de, é, eu gosto de usar esse aqui, ó, o tanho, por quê? Porque ele, vou fazer de uva e de limão. Ele fica mais fácil pra, eu acho que ele fica mais gostoso, sabe? Outra marca eu não acho que fica bom, não. Fica assim, muito artificial, sabe? Então, o que que eu vou tá fazendo? Vou tá colocando o leite aqui, né? Tipo assim, você coloca, ó, ó, vou colocar o leite todo, vou ver quanto que vai dar. Deu, deixa eu ver aqui, deu um litro. Eu vou colocar mais um pouquinho, senão fica muito forte. Eu vou colocar mais um pouquinho de leite. Se não, eu acho que fica muito forte. Vamos fazer outra uva. Então, vamos lá, né? Ó. Vou colocar aqui. Vou colocar açúcar. Por que que eu vou colocar açúcar? Porque, ó, cadê o N? Eu falei, vai lá olhar ele. Vou colocar um pouco de suco, porque senão fica sem doce, sabe? Então, aqui, ó. Vou bater agora. Ó. Como que vai ligar sem ligar na tomada, né, gente? Eu vou entrar pra ver se... Não, 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 mexe aí, não. Não pode, hein? Coloca mais um pouquinho de açúcar. Eu vou ficar acidente, então. Vai pra cá. Não mexe, não, viu? Oi. Oi. Deixa eu pegar. Mede um preço, né? Oi. Eu desço. Eu devia ter feito o de limão primeiro, né? Por quê? Agora eu vou pegar o saquinho ali. Pera aí. O que é isso? Mel a gente não coloca na mão, a gente coloca na colher. Viu, Pedro Lucas? Coisa feia, hein? O saquinho, né, de geladinho, chup, chup, chup. Aí eu vou pegar um funil pra colocar. Ó. Aí eu vou tá enchendo os pacotinhos. E dá um pouco de espuma, tá, velho? É porque ele fica bem cremoso. Tá vendo? Aí eu vou... Deixa eu... Aí eu vou... Agora eu vou amarrar. Aqui. E olha pra vocês verem como que fica. Eu vou deixar ver se essa espuma sobe pra cima. Esperar um pouquinho essa espuma sobe pra cima, porque... Gente, eu fiquei de mostrar pra vocês. O geladinho. É porque eu não filmei o final, mas eu vou mostrar pra vocês agora. Olha a hora que é agora. Que eu tô gravando pra vocês, ó. Mais de 11 horas. Então, vou mostrar pra vocês o... O geladinho. O Enri tá com... O Nicolas tá com dor de dente. E aí, por isso que eu tô gravando agora, porque eu tava esperando ele dormir. Amanhã eu vou estar levando ele no dentista. E vou mostrar pra vocês agora. Vou virar a câmera aqui, peraí. Olha, gente. Esses aqui, ó. São de limão, de uva e chocolate. Eu fiz todos do mesmo jeito, com leite. Ó. Leite, açúcar e o suco tangue de limão. Leite, açúcar e o suco tangue de uva. Leite, açúcar e... Toddy. E ficou uma delícia, viu? Gente, façam aí na casa de vocês. Fica uma delícia. Maravilhoso. O de limão, que já tinha ficado pronto mais cedo. Eu já chupei já. Dois. E o Nicolas de porco de chocolate. O de limão fica parecendo picolé. Que é esse picolé que você compra cremoso. Que é essa carne de picolé. Ah, gente. Que delícia. Nesse calor. Olha aqui. A situação da mãe, ó. Filho dormi na cama. É... Meu marido dormiu no lindo sofá. Agora eu vou passar o Henry pro berço. Olha, eu tive que ligar o ventilador ali. Porque... Tá calor demais. Vou colocar... Vou desligar o ventilador. Porque não faz mal. Vou colocar o Henry no berço. O Nicolas na cama dele. E chamar o Paulo Henrique pra deitar aqui. Na cama. Vida de mãe. Quando a filha tá doente é assim, né, gente? Mas... Tá bom, mãe. Se Deus quiser. Vou procurar um recurso. Levar ele no dentista. E... Vai dar tudo certo. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Viu? Então, muito obrigada quem chegou aqui até o final. É... No vídeo. Porque eu preciso das horas pra ser monetizada. E... Quem não é inscrito no canal, a gente se inscreve. Deixe seu like. Deixe o comentário. Responde todos os comentários. E... Isso também te agradecer, né, gente? É... Eu tinha feito uma live no meu Instagram. Ah, me segue lá no Instagram, viu? A linha dele lá no décimo. TikTok também. É... E eu tava com... Com mil... É... Mil e... Mil e setecentos. Mil e setecentos. Agora, acho que tá faltando quatro pessoas. Pra gente bater os dois mil. É... Inscritos. Talvez na hora que o vídeo sair, né? Se Deus quiser, a gente já bateu esses dois mil. Assim que bater os dois mil, eu vou fazer um vídeo de comemoração, viu? Aí vocês aguardam. Tem um monte de vídeo novo que vai sair. Eu já tô com um monte de ideia nova. Então, pode esperar que vai vir muita coisa boa. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Por hoje é só. E tchau, tchau.